Seu João, o que é que está agregando para vocês, para o pessoal da distribuidora, a 5ª FECOL aqui em Uricuri? Olha, a gente já tem um histórico de participar dessa feira. Na realidade, aqui no sertão, é a única feira que nós da multidistribuidora participamos. Sempre surpreende, porque tem uma presença de público muito grande. Sempre que a gente pode, trazemos muitos lançamentos, coisas inovadoras para a feira. E temos já a nossa clientela bem sedimentada. E aqui nós aproveitamos para fazer uma grande confraternização com nossos clientes e também muitos negócios. Ou seja, falando em negócios, já foram fechados muitos negócios pela multidistribuidora? Com certeza. Hoje nós já fechamos negócios de ontem e hoje, mais os negócios que geraram através da feira, cerca de R$ 200 mil em negócios em um dia, dois dias praticamente. Hoje nós esperamos ainda, até o final da feira, chegar a R$ 500 mil, R$ 600 mil. R$ 500 mil.